Aqui acompanhando mais uma live do Mercado das Cubas de Curitiba. Essa loja possui 3 mil metros quadrados e praticamente 100 mil itens. A ideia é agradecer a você. Nós fazemos por gratidão esta live solidária para facilitar a vida de muitas pessoas, se solidarizar com outras que precisam sim de um auxílio ao próximo. E como agradecimento a essa semana, ao período que trabalhamos esses 33, 36 anos, nosso objetivo também é facilitar a vida de alguém e de algumas instituições. Com isso, nós fazemos sempre essa live solidária aos sábados, das 3 horas às 4, e pegamos o objeto que compramos durante a semana e com ele fazemos uma doação desse objeto para tornar um valor que seja viável para auxiliar alguma dessas instituições de santo amigo. Então aqui temos a PASCN, que é Crianças com Câncer, Projeto Nova Terra, Pequeno Príncipe, Reencontro, Mãos Amigas, Junta Mais e Amigo HC. Todos estes fazem já um belo trabalho. A intenção nossa é promover um pouquinho mais, que você possa curtir alguma das páginas deles, possam auxiliar e motivá-los também, quem sabe até fazer alguma doação de cobertores, objetos que alguns deles têm em bazar, fazendo assim promoção ao trabalho que eles fazem de voluntariado. Muitos deles são voluntários e fazem isso acontecer. E esse vaso de cristal tcheco, ó, esse vaso de cristal tcheco, da Boêmia Tchecosová, que está hoje sendo oferecido, e pelo valor que somar, mas sem agradecer aí, o valor que será somado será sorteado. E esse, pelo eu quero, uma garrafa de licor, de jaca ou whisky, né, essa cor é muito diferente, difícil de encontrar que será sorteado. Basta você ficar até o final da live e nós vamos sorteá-la ali no final. A intenção disso é que isso se promova, se promova a corrente do bem, facilitando a vida de muitas pessoas. Hoje nós temos um visitante especial aí, ó, que veio fazer alegria à loja. Olha aí, o seu urso. Olha, como vai? Tudo bem? Estava passeando na rua, resolveu passear e entrar à loja? Vamos entrar conosco? Vamos passear, tomar um café? Vamos lá, tem degustação de vinhos hoje, da Luz e Vinhos. E tem muitos artigos curiosos lá dentro que eu quero mostrar pra você. Seja bem-vindo, hein? Olá, Raul! A ideia é legal de fazer com que você se contagie com essa... Olha aí. O objetivo é fazer... Trazer felicidade pra você aí dentro da sua casa, na frente do seu telefone, eu quero que esteja. Vamos entrando, pessoal? Vamos entrar? Olá, beleza aí! Quero que esse objeto pode ser seu. Então, pra quem está entrando agora, a live é solidária. De 10 em 10, nós vamos vender este vaso pra você que está assistindo, fazendo com que esse valor seja revertido em doação e auxílio ao próximo, né? Então, em Curitiba, aqui no Mercado das Fugas, temos a Silva Vinheta do Jardim, número 57. E hoje temos aqui... O Marcos está fazendo um café chamado La Fuga. Pode ser gelado, pode ser quente. Olha que bonito, sabe? Nossa, já deu vontade de tomar isso aí, hein? Ó, é doce de leite. Deixa eu chegar mais perto que ele vai me explicar do que é feito. Se você vira a Curitiba, se está perto de Curitiba, aproveita a canela, né? Explica pra nós aí, Marcos, o que você fez aí? Aqui em cima do copo ele tem doce de leite argentino, aqui leite vaporizado e finalizado com um expresso especial. Puxa vida, isso é bom demais, hein? Repete pra gente ali. Repete ali, por favor, que ficou baixinho. Vamos lá. Aqui em cima é doce de leite argentino, aí o leite vaporizado e um expresso especial. Ai, rapaz, deixa guardadinho que depois eu quero tomar esse aí inteirinho. Só pra deixar vocês com vontade. Então aqui tem um café, tem um coxinho especial, pode ser misto quente, pão de queijo, é legal. Basta você vir aí. Quem está em Curitiba dá tempo ainda. Tá friozinho? Toma um vinho. Quer tomar um café pra você tentar? Também tem. Aqui tem até um pãozinho de queijo, né? Top, top, top. Vamos entrar? Quero agradecer ao senhor Flávio, ao doutor Paulo, à bijuterias, muita gente que tem vindo, participando conosco nas últimas lives, né? Por proporcionar essa corrente do bem, fazer com isso aqui, tome cada mês mais brilho pra alguém, né? Até tem a sorvete da roxinha aí. Tá frio hoje, né? Mas no calor vende pra caramba esse aqui. Esse sorvete tem uns sorvetes muito especiais aí. Sorvete de abacate, pra mim, é um dos melhores. aqui chegou mais alguns itens, tem peças aí das mais variadas que pode, de repente, agradar de 10, 20, 30, 50 reais. Peças que já fizeram memória pra alguém e pode fazer memória pra você. Essas canequinhas aqui, é 10 pila, 10 reais cada uma. Esse potiche de cloisoné tá 40 reais. Essa botinha aqui, ó, por 15 reais. Esse porta-joinho aqui, 20 reais. Esse aqui, cinzeirinhos de de carta, né? Também, 10 reais cada um. Você vê, tem bastante coisa aí a preços miúdos, também tem peças bonitas, decoradas, já fazem histórias aí praticamente 100 anos, né? Olha, aqui a nossa galeria, você pode encontrar aqui, tem quadros de artistas de renome, quadros de artistas de currículo, também muito acessível, pois o objetivo é proporcionar aí na sua casa uma decoração aconchegante e também com um bom valor. Porque aqui, esses quadros são de investimento. Bem, então, este vaso de cristal tcheco da Boêmia, todo lapidado, cada risquinho que você tá vendo aqui é uma lapidação, tá vendo? Aqui, feita monomento. aqui o selo do fabricante, veja, é realmente muito bonito, né? Então, de 10 em 10, a gente vai proporcionar aí o auxílio ao próximo. E esse aqui, bastante dizer, eu quero. Você diz aí, olha, mas eu quero sua cidade, onde você é, essa garrafa de cristal será a sua. Seja bem-vindo, senhora, fique à vontade. Tá bom. Então, pessoal, vamos entrando mais um pouco? E aí, tá o urso passeando lá dentro, será que ele tá fazendo? Vamos ver. Deixa eu mostrar essa peça aqui interessante, ó. Essa peça tem praticamente um século. Isso é um lavatório. Provavelmente na casa da vovó, você já deve ter visto. Antes, os banheiros não tinham as correntes, o cano d'água encanado com o chuveiro que a gente conhece hoje. Na virada do século passado, era assim que se tomava banho. Colocava água, aquecia-se lá no fogão a lenha. 50 reais, Joana. Joana, muito obrigado, Joana, gratidão aí, tá? Agradeço, proporcionar e abrir. Ótimo. Joana, sabe que essa peça é interessante? Essa peça dos anos 1890, 1920 aproximadamente, era muito utilizada para o banho. Então, havia um balcão com tampo de pedra e aqui se colocava o pano úmido, aqui se colocava o sabonete e aqui a escova para tomar banho. Você vê? Isso era o banheiro que hoje tem um box de vidro para poder fazer uso, né? Mas pense que anos atrás se lavava assim, lavava a sua cabeça, molhava o paninho aqui e passava no corpo. É o banho tcheco que se falava na época, né? É isso mesmo. Me ajuda aqui que eu fui passar a mão e derrubei aqui, Isso, pega lá, isso, põe aqui, aí. Legal. Você vê? Essa é uma peça bacana, curiosa. Vende? Vende. Mas a intenção mais é mostrar o quanto nós avançamos em tão pouco tempo. Você vê, essa peça tem 100 anos e como era difícil tomar banho, hein? Hoje tem gente que ainda, do jeito que está o chuveiro, ainda não quer tomar banho nesse frio, hein? Aqui está frio, está 9 graus hoje em Curitiba, gente. Aqui está difícil. De onde vocês estão? Depende da onde a região que está aí, hoje tem 30 graus lá no norte, né? Ah, meu pai está bem, está dando bronca ainda. Ele passou ontem aqui, tomou um sorvete, ele não tomou um sorvete, ele leva três sorvete. Ele tem diabetes, mas ele não larga do doce. Ele passa aqui, leva três sorvete, vai comendo até chegar em casa, que ele mora no bairro, ele vai tomando sorvete, 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 e a diabetes vai lá em cima, né? Aí dá insulina na barriga, é duro. Mas qual é a ideia? A gente vive com prazeres, né? Vai ficar sempre se cortando, é complicado, né? Ah, deixa ele. Está com 80 já? Ainda está dando bronca? Nós temos que estar feliz com isso. Bem, gente, temos 50 reais da Joana. Joana, muito obrigado até agora por a tua abertura. É um vaso de cristal tcheco, da Bohemia, tcheco-sovaca. Cada linha que você está vendo aqui é feito manualmente no esmeril. Aí, primeiro, eles fazem o polimento, que está rústico, você pode ver aqui, né? Depois, eles fazem o polimento para dar brilho. Então, cada facetado que você está vendo aqui é feito manualmente. Por isso que ele tem, às vezes, uma dimensão um pouco diferente um do outro, né? Aqui também na bordo. Olha como é grosso. É bonito, né? E aí? Por 50, dá para fazer um pouquinho mais. Quem me ajuda um pouco mais? A ideia é promover e auxiliar, né? E aqui, essa barra da Força de Sur. Charmosa! Charmosa! 28 graus. Aqui nós estamos com 9. Charmosa, obrigado por participar de novo. Quase toda a live você está conosco. Muito obrigado por tirar um tempinho aí e ficar conosco. E agradeço a todos que acompanham. Porque imaginamos que o tempo tão corrido que está, você está aí nos ajudando, nos acompanhando e auxiliando, né? Obrigado por nos ajudar a promover aí o auxílio ao próximo. E aí, vamos passear mais um pouquinho? Vamos mostrar aqui. Temos o Luz e Vinha, Luz e Vinhos, que é o Marcelo. Marcelo, tudo bem com você? Obrigado novamente, gratidão por você estar aqui conosco. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, boa tarde. Ó, vê que está com frio. Eu trouxe até uma cobertura. Mas não é eu estou com frio, né? O clima está frio, né? É verdade. Estamos com 12 graus, então está... Joana, muito obrigado. Agradeço, Joana. Muito obrigado, hein? Ó, já temos 100 reais da Joana ali. Ótimo. Grato, Joana. Grato. Não perca a oportunidade. Hoje você, além de contribuir, você pode vir até o Mercado das Pugas e degustar um argentino. Um vinho da região de Mendoza. São duas uvas. Uma é tempranilo, a outra é bonarda. E também, hoje você pode conhecer um vinho da região da Geórgia. Puxa, nós experimentamos no almoço, hein? Esse estava especial, hein? Espetacular, né? Espetacular. É o RV Blumenau, 110. Obrigado. RV Blumenau, ótimo. Muito obrigado. Agradeço aí pela oferta. Muito bom. Conhecemos todos juntos ontem, né? Sim, sim. Excelente vinho. Um rótulo espetacular. Olha, esse clima que está aqui em Curitiba está muito válido. Mas você sabe que está vendo uma moda aí, né? De colocar pedra de vinho no vinho para tomar na piscina, na beira da piscina, é isso? Explica para nós aí. Na região lá da França, né? Que eles têm esse hábito, né? No verão, de estar colocando o gelo junto dos vinhos branco, rosado, então, ice wine, né? Aham. Para quem acha que vinho deve ser tomado só no frio, puro, né? E sem gelo, então, os franceses dizem que não. Eles dizem que pode. Entendi. Cada qual com o seu paladar e os seus desejos, né? Sim, sim, sim. Além deste georgiano, inclusive o nome desta casta, eu ainda não conhecia, acredito que o Jefferson também não. Ela se chama Saperavi, o nome desta uva. Temos hoje aqui também um rótulo da região de Mendoza, um argentino muito, muito comentado, espetacular. Este vinho, ele passa 12 meses em barrica de carvalho francês de primeiro uso, então, é um vinho muito encorpado, bem diferenciado. E tem aí vinhos a partir de 30 reais. E tem vinho para você poder tomar um por semana, tranquilamente, facilmente. Posso baixar mais um pouco? R$ 28,90? R$ 28,90? Ótimo, R$ 28,90, viu só? Um pouco menos. Para você não deixar de comprar um vinho. Você pode tomar uma taça a cada dois dias, uma taça por noite, dá três, quatro dias de uso. Agora, com este clima, você abrindo um tinto, tranquilamente, você pode terminar de tomar ele até segunda-feira, tranquilamente. Nesta temperatura, né? Sim. Obrigado, Marcelo. Agradeço novamente por participar aí. Daqui a pouquinho a gente vai conversar de novo. Só vamos fazer mais uma volta, mostrar o que chegou, as coisas interessantes. Ah, isso. Vamos trazer esse pessoal viajar um pouco, dar uma volta aqui na loja. Obrigado lá, Joana, pelos R$ 100,00. Agradeço. Lembrando que... R$ 110 de adubo. R$ 110 de glumenau. Ótimo, muito obrigado. E que tem a garrafa de licor ali, a de uísque, que cabe aí ao sorteio. Basta dizer, eu quero ir à sua cidade. Olha, sabe que na live anterior, o sorteado que foi... Aqui, ó. Veio à loja, passeou na loja, tinha ido embora e pegou aqui a peça de sorteio da semana passada. A de vermelho. Estava passeando por Curitiba, não era daquele Curitiba, passeou e chegou e... Veja, fez o sorteio aqui dentro. Vamos ver quem vai ser, quem vai ganhar, se vai ser daqui ou de fora de Curitiba. aqui dentro da loja, a loja física ou não? Então, até agora, temos R$ 110 da Live Solidária, nesse vaso de cristal tcheco da Boêmia, anos 70. Realmente muito bonito, extremamente pesado. E vai ser lembrado, para sempre, você colocar num balcão, com ramaleta de flores bonito aqui. Pode ser rosas do campo, flores do campo, pode ser rosas, pode ser bom. Tem muitos artifícios para você fazer um bom uso e beleza aí no seu aparador. Bem, hoje temos algumas coisas diferentes, vamos passear um pouquinho por esta sala também. Aqui a sala Volta ao Mundo e aqui o memorial. A charmosa bijuteria, uma louca que vai vir aqui no final de agosto. Sim, charmosa. Você comentou que comprou as passagens para vir a Curitiba. Muito obrigado. É legal você vir. E tem mais gente de Bahia também. Tem. É da pedagoga. Eu quero Guiambi e Bahia. Olha lá, que legal. Bahia, temos cento e... Cento e cinquenta, Márcio. Cento e cinquenta, Márcio. Obrigado, Márcio. Está sempre conosco por mais um dia se está participando. Cento e cinquenta, Márcio. Gratidão. Muito obrigado. Bem, esta é a sala dos relógios e relógios marcam o tempo, marcam o território. Quero mostrar esse relógio Carrilhão que chegou recentemente. A música dele é muito bonita. Vou mostrar aqui para vocês. E ele tem três músicas, por sinal. Vou abrir para que possa escutar bem o ruído dele. Olha. Aqui, vou mostrar um pouquinho. Cento e sessenta, R.D. Blumenau. Cento e sessenta, obrigado. Obrigado, Blumenau. Agradeço, hein? Cada... Mas aquele é um bordão ali embaixo. Lá dentro, está fazendo o barulho. Está até trepidando um pouquinho, está vendo? Ali, cada um é um tom musical. Cada vez que eu rodo aqui a frente, o botão, aqui, o marcador, ele vai tocar um quarto de música. Esse é um tempos fústico, é um urgus. E a cada fração de quinze minutos, ele vai tocando também uma fração da música. Quando chega na hora cheia, ele toca a música inteira. Isso na década de sessenta, cinquenta, sessenta, setenta, isso era muito valioso. Dizia-se que trocava um Fusca a zero com uma parâmetro de estátua. É bonito, né? Olha, ele fechou. E agora, ele vai dar o número de batidas. Então, a distância, você saberia que horas está batendo. Não precisava ficar olhando no pulso ou procurando no celular, que não tinha celular na época, pode saber que horas era. E o interessante é que ele tem três músicas aqui para tocar. Ah, mas eu não quero que fique batendo a noite inteira. Você vai aqui e coloca no silencioso e ele não toca a noite. Fica só o tic-tac. Olha, é bonito, parece uma igreja, né? E aí, acho que vai tocar doze, hein? Ou nove, né? Legal, né? E é isso, gente. Peças como essa, você vai encontrar aqui, inclusive, até uma cabra. Olha, a cabra barbuda aí para vender também. relógios de balcão. Esse telefone foi uma doação de um amigo, o senhor Ricardo, que fez uma doação dos objetos do apartamento e dissemos, olha, o senhor para sempre vai ser lembrado desta doação que nós vamos segurar este telefone e vai fazer parte do memorial e queremos deixar lá como memória da sua história, da sua família e está aqui contando história. Para sempre será marcado que tem a plaquinha escrito o seu nome e a doação. A Deise falou que quer ver telefones antigos. Deise, temos muitos telefones aí. Até por sinal, esse aqui é um telefone bem raro. Vou colocar mais perto só para mostrar para ela. Este, olha como é que, nós conhecemos o telefone de discar, né? Olha como é que era esse aqui. Em vez de ser em disco, você colocava o dedo aqui e trazia até embaixo. Criação, olha. Eu só conhecia o de disco. Para mim, esse daqui também é novidade. e esse podia ser de gôndola, para ficar na parede. Raras vezes você vai encontrar um aparelho como esse. Este não está para venda, está para locação. Por sinal, nós locamos esse final de semana o espaço físico, aqui a loja interna onde o G fez alguns ambientes, três ambientes, para o teatro Barracão em cena. Eles preparavam os seus atores, deram algumas aulas lá, né? Lá no Barracalina 13 de maio em Curitiba e aí trouxeram eles para fazer aqui três aulas reais. O G fez uma área muito bonita para até mostrar. Dá um pouquinho de trabalho, mas é muito bacana mostrar para vocês. Bom, até agora temos 160 de Blumenau. Obrigado. O pessoal de Blumenau em Serenitania visita muito a loja. Muito legal. Gratidão por todos. O Toninho que vem aí com a esposa. Vem muito. São quase 30 pessoas acompanhando. 30 pessoas acompanhando. que legal. Quem puder compartilhar vai ajudar vocês. Sim, quem gosta desse tipo de conteúdo, por favor, gostaria que mostrasse para que assim a gente possa apresentar mais as pessoas aí. Vamos passear mais um pouquinho? E a Denise está pedindo os telefones que estão à venda. Denise, temos sim. Nós vamos logo, a Giovanna vai mostrar para vocês em seguida alguns itens que possamos aí disponibilizar. Quero agradecer a Amanda Negrelli da Paranaturismo que teve aqui essa semana e nos gravou 20 minutos de gravação mostrando um pouco da história da loja, do conteúdo que a loja aqui proporciona diariamente para você que não visita. Hoje veio algumas crianças tocar nesse piano. De repente até uma menina começa a tocar piano em casa e diz que mãe, quero teclado. Quer começar a tocar por causa disso. Esse piano maravilhoso hoje foi instrumento usado pela criançada. A criançada se divertiu um monte. É muito bacana. Esse é um piano de cauda. Ótimo. Esse é de 1928. É um piano de cauda, de três quartos de cauda. Estamos negociando com a senhora Luisa que talvez leve lá para São Paulo. É um piano com um móvel de rádica também muito especial. E lá no fundo, para você ver como a gente sai de um... Tudo bom? Fica à vontade. A gente sai de um objeto realmente diferenciado, raro de se encontrar e vamos para outra mais difícil ainda. Nós temos uma barbatana de baleia. Nós negociamos com um amigo que já comprou na década de 70 e de lá para casa. E hoje está aí essa semana. Imagine essa vértebra final da coluna escápula. Isso, onde ela fica lá balançando a sua barbatana no final. Imagine o que era esse animal. Essa é a década de 70, aproximadamente, extremamente pesado. Diferente e raro. difícil de encontrar à disposição. Como também aquele alce ali. Eu aproveito e mostro essas coisas porque são peças que pode ter em algumas casas, mas nunca à disposição porque você possa vir pessoalmente. Esse é um alce que veio de Bariloche que está aqui à disposição também para a venda. De repente, aí você tem um ambiente que possa decorar. Esse ambiente, por exemplo, é voltado ao medieval, que o G deixa muito bacana. O G deixa especial. como deixou aqueles ambientes lá do fundo. Você pode preparar para mim e mostrar as fotos do ambiente lá do final onde o G preparou para o Barracancena, o Jusceli e a Medrin, por favor. Bem, pessoal, aqui nós temos até agora R$ 160,00 que Blumenau fez uma oferta nesse vaso de cristal chefe da Bohemia que será depois repassado esse valor integralmente para algumas das ações entre amigos e instituições. E essa garrafa de cristal aqui de bico de jaca basta você dizer eu quero sua cidade que essa será enviada para você. Basta você dizer de onde sua cidade, localidade. Legal. Essas estão aqui. Olha as fotos que bacana, gente. Então aqui o G esse é um ambiente que nós montamos de época, é um ambiente de jornal onde fizeram um filme aí na nossa sala específica para cinema, teatro e propaganda que tem uma temática muito interessante. Ela já separou, mas são diversas fotos aqui que estão separadas para isso. Tem uma impressora, era uma imprensa de jornal? Exatamente. Vamos passear mais um pouquinho, gente? Vamos lá, aí à frente? Tem mais fotos aí? Ah, essa está muito bonita, mostra para eles lá, por favor. Olha aí. Tem uma escrivaninha xerife e outros artigos mais, muito bacana aí. Você que está chegando agora, aqui ao mercado das pulgas de Curitiba, são 3 mil metros quadrados, hoje é uma live solidária, hoje a gente promove uma doação de valor e um objeto para que possa sim auxiliar algumas empresas, algumas famílias através dessa peça de cristal. Então toda semana nós em gratidão fazemos essa atitude, essa corrente do bem para que possa sim auxiliar o próximo. E que você também possa entrar nas páginas, nas redes sociais dessas empresas que lá no nosso Instagram, como você está acompanhando e também no TikTok, possui uma aba onde explica cada um do seu trabalho, o que eles fazem, como você pode auxiliar-se, ver se ficar seguindo lá um jogador de futebol, um ator ou qualquer que seja. Por que você não segue aqui uma dessas empresas e motiva eles pelo trabalho? Talvez, quem sabe, uma doação em dinheiro, mas qualquer coisa que você possa, pelo menos só umas palavras amigas, entusiasmo, proporcionando a eles o resultado, já é legal. Isso é bacana. Então temos muitas aqui já de grande nome na praça e outros que estão ainda fazendo trabalho voluntário. Mas cabe a você também dar esse auxílio. aqui nós acabamos de negociar a escrivaninha com a senhora Consuelo. Senhora Consuelo, muito obrigado. Acho que está na loja, talvez a gente converse com ela ainda. Ela acabou de comprar e negociar com essa empresa daqui. O choro é bem-vindo. Se você não trouxe lenço, nós damos lenço para você, para você chorar, peixinchar, negociar. Ela fez ainda em dez vezes. O objetivo é esse, proporcionar novas memórias e novas histórias. Aqui no Mercado das Pulgas, em 36 anos de trabalho, promovendo essa sustentabilidade, refinamos objetos, reformamos, para que possa novamente tornar melhor. Essa peça é muito bonita. Negociamos com o Roberto Koch, são uns varovs, são um tucano todo feito de cristal. Tem pedra sempre preciosa, também tem cristais, tem um pouco de prata e aí tem uma beleza única. É um tucano. É uma peça importada e de colecionismo. Poucas vezes se vai encontrar à disposição, porque quem tem, poucas pessoas se desfazem. Mas aos poucos decoram a casa de alguém e com o passar do tempo perde um pouco de interesse e troca por outras peças que podem fazer sentido. Olha este Buda, que bonito. Está tão à vontade que parece estar extremamente confortável em cima dessa mesa. Então, o Buda foi feito de folha de ouro, com detalhes em mosaico, de vidro e espelho, de cores diferentes. Muito bonito, especial. Isso veio direto de lá. Aqui não é feito no Brasil. E saindo de um lugar para o outro, você vai encontrar aqui os tapetes persas. Olha a quantidade de tapetes persas. Tem mud, tirras, tabris, ramadã. Tem muitos tapetes aí. A região persa é muito ampla. Então, a maioria deles produziam esses tapetes feitos ainda no tear, feitos artesanalmente. É bonito demais, né? Tem até tapetes de seda. Esse aqui é um tapete de seda. O toque desse tapete é muito macio. Muito macio. Bem, o foco é esta live ser solidária e que você possa auxiliar. Mostra para nós qualquer garrafa que você que está chegando agora pode dizer eu quero. Esse aqui pode ser seu. Basta você dizer eu quero e a sua cidade de onde fala que aí nós vamos enviar para a sua residência. E esse de 10 em 10, né? Nós vamos aumentando a oferta para auxiliar algumas instituições. Nós já temos 160 que foi de Blumenau, né? Ótimo. Olha lá, a Santa Catarina sempre nos apoiando e nos proporcionando. Ah! Olha que interessante. Chegou essa semana também. A quantidade de coleção de corujinhas que aqui possui. Tem de pequena, grande, tudo que é tamanho. Olha aí. Essa cliente que se desfez diz que essa coleção ela tem aí peças do Peru, peças da China, Japão, entende? Itália, peças europeias de tudo que é lugar. Uma mais linda que a outra, não é? 170 do André Wilder. Ah, o André Wilder? Ah lá. Oi, André. 170, obrigado. Obrigado por participar, hein? Gratidão. Obrigado. Fazia tempo na live passada ali, senti falta. Hoje você está aí de novo. Obrigado. Vamos passar? Pode passar, Bí? Pode passar, Bí? Pode passar. Se não, já pega para você conversar, hein? Vamos passear, gente? Olha lá. Legal as corujinhas aí. Tem corujinhas a partir de 10 reais ali. Aí vai aumentando o preço, é um belo presente. Essa nossa área de dourados. Aqui temos desde budas, cinzeiros, bronzes, né? Bastante variedade aí de objetos. Olha lá. Olha lá. Aí tem caças de cristal, muitas caças de cristal. Essas são hérings, lapidadas. Até não quer que é lapidadas. Olha como... realmente inscrição. Se você tem um jogo desse que precisa completar, é uma boa oportunidade aqui na loja. Mas se você quer fazer um jogo, aí tem muitas opções também. Todas as peças aí. Tem choro, tem peixinho, tem negócio. Se você quiser... Cadê? O urso já foi embora? Pô! Ah! Achei que o urso ia ficar conosco aí até o final da live. Deixa eu mostrar umas outras peças curiosas aqui. Essa é uma seleção que as meninas do atendimento promoveram, né? É uma volta ao mundo em objetos. Aí tem peças do Egito, da Índia, da Inglaterra. Peças bem ricas em beleza, em material, algumas feitas à mão. Essas peças aqui, geralmente, elas vêm muito surradas, machucadas, danificadas. E aí, a Silvani dá novo brilho, dá um banho químico e dá essa beleza. Fica bonito novamente para ser colocado na sua casa. A Raquel falou que comprou o Porta Incenso Indiano. Ah, teve... Ah, sim, o Porta Incenso. Ontem, se não foi, não me engano, né, Raquel? 175 da RB Blumenau. 170 Blumenau. 175 Blumenau. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Isso. Eu agradeço aí pela oferta. E vamos promovendo. Quem está na loja também pode, hein? Se você puder nos auxiliar, vocês vendedores, mostrar que também pode participar da live, pode ter... Dona Conselho também pode, esse vaso de cristal hoje eu sorteio, né? A senhora vai colocar seu nome também na garrafa de cristal, tá? Ah, legal. Está certa. O Marcio, o Sandrinha, o que você vai me mostrar hoje que você fez o último trabalho aí? 190, André Wilde. André, muito obrigado, André. Esperando uma visita quando você puder vir aí, aproveita, a loja mudou bastante. Tem muitos artigos bacanas para mostrar para você. Tentei do postação de vinhos agora, com a Luz e Vinhos aí, ó. Isso. Dona Consuelo. Como vai a senhora? Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado também, gratidão. A senhora negociou conosco a esquivaninha agora há pouco, né? Tá bom. Esse daqui, um deles é presente para a senhora, tá? Tá bom? Então, muito obrigado pela tonpa. Você está conosco, já nos visita há muitos anos, já comprou piano conosco, né? Já, já comprei piano, já comprei cristal um monte. É verdade. E esse está começando. Agora tem que ganhar esse. É. Então, esse está com 170, agora está 190. 190, lá de Camburu, se não me engano. Agora é André Wilde. Ah, André, de Camburu, que está negociando. Sabe, Santa Catarina, comprou bastante aí. E a senhora quer fazer uma oferta? 190, que 190 já tem, né? 190, 200. É, 200. É um vaso de cristal que para 100. 200. 200, olha aí, foi superado. A ideia é promover essa live solidária que essas empresas são beneficiadas, né? Esse valor é sorteado e depois entregue para alguma dessas empresas. Temos a Paciene, Projeto Nova Terra, Pequeno Príncipe, Reencontra, São Mão Amiga, Juntar Mais e Amigo HC. A senhora faz parte lá do Eraço Gertner, né? E a senhora me conta uma particularidade hoje que me comoveu até. A senhora comentou alguma coisa sobre o sino? A senhora pode me explicar? Não, não é que faça parte do Eraço Gertner, eu sou médica. Ah, sim, a senhora. Ah, médica, sim. assim, quando os pacientes têm alta ou são, saem curados, o pessoal toca o sino para avisar os demais e que aquele paciente conseguiu a cura. é um incentivo para quem está apresentando na mente. Para manter a esperança que tem probabilidade, tem realmente que acontece o fato disso. Que legal, bacana isso. Interessante. Isso comove, porque quem está lá à distância você está escutando, né? Que legal. Tá bom. A senhora, muito obrigado, novamente. Agradeço por a senhora nos trazer. Obrigada pelo presente. Ah, sim, por nada, isso é de nada. Tá bom. Fique à vontade. Muito obrigado, viu? E é isso, pessoal. A gente faz relacionamentos, faz amigos aqui na loja, né? Esse é o objetivo. A gente fazer clientela. Hora compra, hora vende. Deixa eu mostrar umas coisinhas interessantes para você ver como realmente aqui mal volta o mundo em objetos. Esse é o cão foco. Alguns chamam o cão da felicidade, o cão da sabedoria, pois há 200 anos, antes de Cristo, foi a primeira vez que ele foi percebido, né? Nessa cultura. Então, ele possui diversos formatos, mas ele solto, como esse aqui, desse tamanho, ele com o pé em cima do planeta, uma das patas em cima do planeta, como você pode ver lá, né? Ali. E chama-se cão foco ou cão da felicidade. E aqui tem alguns modelos diferentes, tem esse aqui que ele fica de pezinho também, esse já tem em cima de uma caminhada, luna. Legal, né? São bacanas. Então, são esculturas, estátuas de porcelana já vitrificadas com um pouco de desenho à mão, pintura, folha de ouro, vitrificado e assim por diante, dando beleza, como você está vendo aí. Bonito, né? Isso é um pouco mais de conhecimento, a gente pode promover e mostrar para vocês aí. Quero mostrar um pouco do trabalho da Sandra. Oi, Sandrinha. Quero mostrar esse aparador que você fez, o antes e depois, né? Isso. Olha lá. Então, explica para nós. Mostra o antes lá como é que estava, por favor, para eles lá, para ver o teu trabalho. Então, ele estava assim, bem danificado, sem verniz, né? É, o verniz dele, ele estava bem quebrado, bem ressecado. Então, você só de passar a mão em cima, ele já arrancava o verniz. Então, daí a gente tirou esse verniz aqui e foi recolocado um outro verniz aqui em cima, nessa parteleira aqui e aqui. Então, ele deu um destaque maior ainda no desenho da madeira. Isso é um carvalho, né? Um carvalho em inglês, uma marchetaria na parte de cima. Isso, é, marchetaria aqui em cima. Que legal! Então, é... E você tem que tomar muito cuidado para quando você vai restaurar esse tipo de peça, porque o que acontece? Como ele é uma marchetaria aqui em cima, então, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Então, você tem que ir sempre no veio da madeira. E como ele é bem, bem diferente a marchetaria, você tem que tomar muito cuidado. Porque pode levantar a lâmina, tem que fazer um... Porque acaba arrancando tudo. Isso, aí prejudica a peça. Exato. Mas é isso que nós fazemos. Nós prolongamos a vida útil. Esses criados também foram feitos. E foi feito pelo Gustavo, sabia? Eles vieram, tiveram um sinistro, uma viagem, um caminhão que dobrou, aí quebrou um pezinho, quebrou uma gaveta, e olha como ele deixou novamente. E assim, esse é o propósito, né? Fazer com que dê continuidade, os objetos, se tornem novamente e é o ponto principal da casa. Obrigado, Sandrinha. Obrigado, novamente, por participar. Obrigada a vocês. Qual é o nome da tua empresa para quem precisa lá? arte-underline-restable. É o 41-988-62-8024. Só para mandar um WhatsApp. Legal. Tá bom? Obrigada. Essa live fica gravada e tudo que vocês estão olhando pela loja, tiverem interesse, a Giovana, Giovana, olha lá, ela lá. Ela que vai entender vocês lá, tá vendo? Olha, ela que vai responder essas perguntas e questionamentos. Obrigado, Sandrinha. Obrigado a vocês. Um abraço lá. Obrigado, Moacir. Então, gente, essa é a intenção. Aqui temos algumas... Ah, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Eu ia mostrar, mas você vê, passa abatido. Deixa eu mostrar. Já conhece o sino tibetano? Nós estávamos falando do oriental, do oriente, né? Olha. Olha que bonito. Vamos lá. Faz um barulhão alto, né? Ele chega a reverberar o som, né? Bem, pessoal, temos até agora quantos? Sente 200 da dona Consuelo. Se alguém supera um pouco mais, é um vaso que está, para sempre, será lembrado por essa atitude solidária que você está promovendo. Temos lá 200. Quem dá 200 reais um pouquinho mais? Flávio? André? Joana? Bijuterias? Quem mais? Quem mais? Vamos lá, pessoal. Olha, a loja está aumentada. Mostra um pouquinho aí como está hoje o movimento. Tem bastante gente aí que está hoje nos visitando. O programa do Paranaturismo lá nos auxiliou bastante, trazendo o Crenpela. Obrigado, Amanda Angrelli. Obrigado, Luizinho, que fez a edição das imagens. Também o programa da Ninha tem nos auxiliado bastante da Rede Massa, ao Andaniel, lá do Vamos às Compras, que também está sendo gravado. Amanhã de manhã, para quem está assistindo agora, amanhã de manhã, lá na Rede Massa, às 9 horas da manhã, começa o programa da Ninha, e lá nós mostramos também um pouco do que a loja promove. 205 do Bumeral. 205 do Bumeral, muito obrigado, gratidão, é isso aí. Vamos de 10 em 10, aumentando um pouquinho, para chegar em uma melhora, uma boa oferta para quem possa ali. Mostra aquela locomotiva ali, um vagão. Olha que bacana. isso é uma réplica de um artista que faz esse trabalho, ele trabalhava de maquinista, lá quando ainda era a rede ferroviária do Paraná, e ele fazia as viagens aqui de Curitiba até Morretes, ele que trouxe a Maria Fumaça também aqui para dentro do shopping, estação, ele era um, o exímio, o homem que trabalhava e estava sempre à disposição. E aí, quando a LL entrou, ele pediu para sair e hoje ele voltou à história da rede ferroviária fazendo novamente a recuperação das estações, ele que faz essas peças de tamanho um pouco reduzido, mostrando o tamanho, também faz. Hoje fechamos às 17h20, se está em Curitiba, aproveita, temos aí R$205 até agora de Blumenau, quem puder dar um pouquinho mais para poder favorecer. e esse senhor faz esses restauros tanto aqui da Serra Verde Express, ele também, a Serra Verde faz bons passeios aí descendo a Morretes, quem tiver um tempinho aproveita e olha, vale o passeio. A Serra Verde promove aqui do nosso lado da loja, o senhor Arruda, ele faz, aqui promove há muitos anos esse tipo de trabalho. Desce de Litorina, tem os jantares às quinta-feiras, é muito legal, é bacana. Bem, aqui nós mostramos um pouquinho da variedade novamente, começamos para aquele ponto e aqui temos o outro, tentamos até o casal do pinguim, você sabe que tinha um casal? Eu sempre encontrava uma única peça em cima da geladeira, aqui temos um casal, olha que bacana, esse é mais antigo que os outros, está por R$350, é uma peça de porcelana década de R$30, R$40, você vê que está até de frac, que chique que está esse pinguim, mas ainda tem choro, peixe, se você não trouxe lenço, dou lenço para você chorar, peixechar, vamos, temos esse conjunto de livros que é as culinárias e seus países, e cada aqui, Marrocos, Índia, México, de diversos lugares, está por R$240, são R$150, são R$20 livros, menos, praticamente menos de R$20, cada livro, e ainda tem fotografias mostrando, na parte de dentro, olha que bonito, realmente vale sentido, ó, travessinhas por R$20, R$20, tem de monte, um pouco de cada coisa que pode fazer interesse aí para você, né? Josiane, como é que está aí o sorteio? Está lançando? Basta você dizer eu quero para você ganhar essa garrafa aqui, espera aí que eu vou conversar com você, se a pessoa quer escapar, vem cá, como vai você? Tudo bem? Esse é o Tafarel, Tafarel conosco, nós conhecemos quando ainda tinha cabelo, só vamos ver quantos anos, né Tafarel? Obrigado por você vir, nos estata, sempre nos visitando, isso. Encontro com o objeto que era do meu avô, das minhas duas avós, e que nem hoje, encontrei duas peças aqui, que minha mãe tinha, que herdou da minha avó, e eu vi aqui dentro, então, isso aí traz uma lembrança, sempre é bom vir aqui que você, de coisas que você tinha na família, né, que vem lá dos seus anteriores, né, e necessito algo, venho aqui, às vezes encontro, quando eu encontro, eu penso para você, e você, no que chega, me comunica, é muito bom, gosto muito, conheço você, quando eu era um menino, conheço a Josiane, meu pai, o José, amigo da família, sou da família, e sempre estou presente, aqui na loja de vocês, obrigado, Tafarel, essa ideia, de fazer com quem está conhecendo pela primeira vez, né, que receba-se como chão, aí, para fazer uma visita à loja, conhecer, o passeio já está válido, né, se comprar, também ajuda, mas só você passear, trazer a família, a gente veio aí, desde o bisneto, até o bisavô, isso é legal de passear aí, aqui é bom, sempre tem algo que, que você leva, para dentro de casa, né, que você, algo que você gosta, porque você tem, tem mil pecinhas aqui, milhares, milhares de pecinhas, aí você sempre encontra, não, essa é especial, essa aqui eu vou levar, essa vai, vai comigo, então, aqui sempre, dificilmente eu saio de uma bananda, legal, dificilmente, gosto muito, e ele sempre tira o lenço, para dar um choro e tal, o lenço é bem-vindo, esse choro faz parte do negócio, né, é isso, é isso, é isso, Tafarel, muito obrigado, agradeço por vir, obrigado, querido, e traga também a parte da família, ele é parente do Tafarel, o goleiro, viu, eu sou o Tafarel pobre, eu sou o Tafarel rico, é, aquele que já defendeu muito o Brasil, na Copa do Mundo, aí, o Claudio André, que ninguém conhece, o Claudio André, é só Tafarel, Tafarel, é que nem eu, ninguém me chama pelo nome, é só Tafarel, é verdade, tá certo, e ficou Tafarel também, igual o primo, tá certo, tá bom, um bom fim de semana para vocês, obrigado, um abraço para você, até breve, valeu, valeu, é isso aí pessoal, então é esse o foco, trazer novas atividades, manter as antigas, porque a história, nossa, para sempre será lembrada, então, basta dizer, eu quero, estamos faltando alguns minutinhos, só para finalizar essa live, temos 205 lá de Blumenau, né, temos alguma oferta maior, um pouquinho mais, para poder promover o auxílio próximo, olha, se pudesse chegar a 300, seria bom, 300 fará bastante diferença, se fizer diferença, pelo menos para uma pessoa, já é de grande, já grande monta, né, até nós queremos mostrar, que o Ação Mão Amiga, que é uma das ações que está mais próximo da gente, que toda, toda ação que eles fazem no sábado, eles vêm até aqui, passam com os carros, conversam conosco, até falam durante a live, mas, para você ter noção, 15 reais, é o kit de higiene, 25 reais, 15 reais, é o cobertor, 25 reais, é o kit de higiene, e também alimentação, pois assim, eles levam as marmitas e auxílio, então, desses 300, 200 reais, se você vender, se for oferecido, já faz, se for 20, já são praticamente, aí, 12, 13, 14 cobertores, que aqui em Curitiba está frio, você que está na Bahia, nem tanto, né, mas aqui, vamos lá, vamos fazendo aqui para o final, o, Wagner, você dá uma ajuda para a Josiane, para ela poder fazer o sorteio lá, faz favor, olha aí pessoal, vamos fazer o sorteio já já ali, daqui a pouquinho, hein, falta pouco, essa garrafa aqui, é que será, pode ser sua em qualquer momento, olha, para você que chegou agora, sempre tem um cafezinho, tem um cafezinho na Chiquinha da Vovó, ó, essa é a Chiquinha da Vovó, para você tomar um café, Claudinha, muito obrigado, ela faz 3, 4 térmicas ao dia, de tanto café que o pessoal toma aí, né, é isso aí gente, ó, a Sandrinha trabalhando mais um pouco, dando um trato na caixa, que está sendo vendido no faqueiro agora, e, o que você está fazendo aí Sandrinha? Eu vim fazer uma colagem, que ele escolou o cantinho aqui do veludo, aí eu estou colando o veludo, e colocando um parafusinho aqui, porque ele está sem aqui, a dobradiça, né, a dobradiça aqui, e aí eu vou colocar um parafusinho, para ele poder segurar. Ótimo, ótimo, então, faz uma panorâmica, por favor, Paulo e André, e Alete, verifique aí, mostra a quantidade de pessoas, que hoje estamos recebendo, luminária, temos, temos sim, vou pedir para que a Giovanna já lhe mostre mais alguns itens aí. Olha lá, a Carla que está falando, ação, uma amiga, que legal, obrigado por participar. O senhor Flávio Olhário, o senhor já está participando, obrigado. Olha lá, estão falando de Cataguases, Minas Gerais, luminária, IAC. A Carla falou, ação, uma amiga, agradece. Ah, sim, Carla, obrigado, vocês mudaram o pix, nós já fizemos alteração aí, para que vocês possam sim, receber mais e mais possibilidades, para auxiliar o próximo. Ó, hoje você está acompanhado, aí quem é essa menina? Ela que é minha irmã. Ah, sua irmã? Obrigado por vir, na live passada, você teve aí, fazer um sábado também, né? Obrigado. O que você está disperindo hoje aí? O que você adquiriu? Hoje eu adquiriu, mas ela vai, é que eu fui lá no, da... Da 24 de maio? Ah, lembrando, pessoal, tem mais uma loja na 24 de maio, tem mais 800 metros lá, e lá você escolheu o que, que você comprou lá? Tacinhas? Xícaras, bonita xícara, hein? E espelhinhas, os espelhinhos que parem. Legal, obrigado, obrigado por participar, e por vir aí à loja. É isso aí, gente, para todos os gostos, para todas as idades, quem está entrando na gosta, basta dizer, eu quero que essa garrafa, de licor, pode ser sua, e esse vaso de cristal tcheco da Boêmia, lapidado, ele está saindo até agora por 205, que é lá de Blumenau, fez oferta, alguém melhora um pouquinho mais a sua oferta? Vamos lá, pessoal, de 10 em 10, isso facilita, vamos lá, só faltando só 5 minutos para finalizarmos a live, hein? Quem está na loja? Se o senhor quiser participar do sorteio, é só chegar aqui, já mostraram o relógio cuco para o neném ali, não? Ah, já? O senhor é de onde? Ah, o senhor é de Cipinhais? Legal, obrigado por trazer a família, trazer a criança, nosso objetivo é fazer com que a criançada absorva um pouco dessas histórias, assim, cultura, né? Como é o seu nome? O senhor é o Romildo, não é o senhor? Daniel. O senhor é Daniel, e o pequeno é o meu nome? Esse é o Davi. Davi, Oi Davi, tudo bem? O que você viu? Você viu o cuco saindo ali? É, Mas quem é que não quer? Qual é a criança que não gosta de uma boa bicicleta, né? É, obrigado, agradeço pela visita, tá? Se pudermos auxiliar, indicando amigos que possam gostar desse tipo de conteúdo, né? Tá bom? Agradeço, obrigado. Olha, temos relógios também aí, bastante variados. Temos também, ah, mostra aqui, por favor, Paulo, aqui do lado, aqui, esse é um, um quadro do Steven Siegel, ó, onde tem a, o autógrafo dele. E é dessas, desses artigos, dos mais diferenciados, que você vai encontrar, aqui, à disposição. São 3 mil metros quadrados, praticamente 100 mil itens aí à disposição. E lembrando que entregamos em todo o Brasil, e ainda fazemos em nove vezes. Vamos chegar lá, que o sorteio tá chegando na hora. Já pode sortear ali, Josiane? Já? Coloca o nome do amigo aqui, no sorteio, daqui, da senhora, aqui, por favor. Já colocou? Ah, legal. Então, Neto, mais alguém? Sorteio? Maria, vem cá um pouquinho, me ajuda aqui. Maria, coloca, essas são as instituições que são, ó, vou mostrar só um pouquinho. Essas são as instituições que fazem parte desta ação, onde promove este vaso de cristal, que está sendo vendido até agora, por R$ 205, vamos aumentando um pouquinho, um pouquinho, que qualquer diferença de 10 em 10 pode fazer a mudança em qualquer vida, tanto psicologicamente, como no auxílio, como um cobertor, uma alimentação, para mais um dia que possa superar, né? Então, aqui a Amigos HC, a Mão Amiga, que acabou de citar ali no grupo, né? A Paciene da Bernadette, que foi agraciada na última, o Reencontro, o Marcelo, e o Projeto Nova Terra, que é o André e o Adriano. Legal, né? Faz o sorteio aqui, vamos ver quem que pode ser aqui, vamos ver. Ah, a Maria está indo embora para Paris, né? Vai nos deixar, Maria, mas as portas serão sempre abertas para você, tá? Fernanda, chega aqui, Fernanda, agora com você. Você vai lá, tira umas fotos, tira fotos dos fóruns, como é que funciona o mercado das pulas de Paris, né? manda lá os vídeos para a gente enriquecer a nossa live, para mostrar como é que funciona lá, e ver se isso tem alguma semelhança ou não, né? Se estamos distantes, próximo ou igual, e a gente vai, assim, dando mais conteúdo para quem é que está acompanhando. Vem cá, Fernanda, coloca a mão aqui e faça o sorteio para nós. Basta dizer, este aqui eu quero, pode ser seu, uma jarra de cristal, o bico de jaca, e este aqui de 10 em 10 vão fazer um sorteio para auxiliar algumas instituições. Olha o movimento, só um pouquinho, mostra como está movimentado. Puxa, graças a Deus aí, mais um dia abençoado, um dia de frio, que as pessoas nos visitam. Ah, encontra muitos objetos. Olá? Pois não? Carla Teixeira, colocaram o que era lá, por favor. Ótimo. Vamos lá, sorteia lá, Fernanda. Vamos ver, vamos ver quem vai ser o sorteado. Faz tempo que o reencontro não conta. Obrigado, ótimo aí, o reencontro que vai receber a doação hoje, né? Obrigado, obrigado. Olha, então este vaso de cristal está lindo, essa luz foi boa, hein, Paulo? Isso aí mostra a beleza da festa. Olha como é grosso, pesado, por sinal, e até agora estamos em 205 reais, que será repassado integralmente para essas instituições, né? E esse aqui vai ser dizer, eu quero. Dá tempo de pôr mais algum nome ainda? Ótimo, Ótimo. Mas um abraço para a dona Araceli. Dona Araceli, um abraço, Ana Cris, obrigado por participar, por estar aqui conosco. Olha, está vendendo esses? Olha lá, olha, já está separando algumas peças ali, olha que bonito. São os canfó, que acabamos de falar sobre eles, né? É o canto da felicidade que traz, só entra, só deixa entrar energias positivas na casa, né? Bom, então vamos fazer o senhor, vamos fazer, aqui já foi o sorteio. Vamos ver se dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem é que, quantos estavam? Vamos fazer o pessoal ficar até a última, vamos ver se eu consigo tirar um pouquinho mais desse vaso, que por 205 reais está muito barato. Veja, cada risquinho desse daqui é feito manualmente, cada lapidação. depois, estes aqui são polidos, por isso que tem essa transparência. Realmente é uma peça muito especial, bonita. E você? Não está interessado? Não? Para sempre será lembrado em... Os anos e 20 do Flávio. Obrigado, Flávio. Obrigado, por participar. Obrigado, Flávio. E daí, já chegou as suas peças lá? Das outras lives, das outras participações? O seu presente do sorteio também? Obrigado por participar. Nós estamos acompanhando lá, Acompanhando lá as suas conversas e tal. E a Guiara de breve estarei aí. Ótimo? Obrigado. De São Paulo para Curitiba. Legal. Ontem tivemos os amigos, né? Que ainda estão adquirindo a bota, né? Vem cá, vem cá, vem cá, fala dele lá. Ele faz eventos lá em Recife, é isso? É. Não, é São Paulo. Mas ele é de lá de cima, de Recife, veio para São Paulo. Essa aqui é a nossa colaboradora, a Carol. Isso mesmo, está aqui nos ajudando sempre. Carol, ele faz eventos de decoração, né? Isso, aham. Tá, como é que é o nome dele? Jota. Jota. Jota, 225 do Menal. 225 do Menal, muito obrigado. Agradeço, viu? E ele está hoje negociando uma bota de couro que vai até aqui, né, para fazer parte dos eventos dele. Isso, isso mesmo. Fala o nome dele, agradece por ele estar girando. Jota, obrigado, Jota. Daqui a pouco ele está aqui para falar com a gente. É, ele vai vir hoje? Vai. Esperamos vocês que estão em Curitiba aqui pertinho para degustar os vinhos lá da Luz e Vinhos que está aqui até às 5h20 da tarde. Ainda são 4 horas da tempo quem está aqui do lado, né? E temos aí, então, 225 do Menal. Ótimo. Vamos lá. O Flávio do Flávio. Olha, 225 do Menal. Desculpe. É, o Flávio foi superado, né? 230 do Solimar. 230 do Solimar. Muito obrigado. Vamos aumentar de pouquinho em pouquinho, de 10 em 10 já melhora. Porque o objetivo era... 250 do Menal. Ó, vai. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. 250 já ajudou. Estou chegando mais perto. A intenção, se puder, é chegar lá pertinho dos 300, porque 300 reais faz uma diferença. Contribui bastante. veja quantas pessoas podem ser auxiliadas com o valor de 300 reais, né? Imaginem que 15 reais é um cobertor, 25 reais é um kit de higiene. Alguns fazem esse tipo de trabalho dedicando, dividindo isso como se fosse valores, né? Lembrando que algumas dessas empresas que estamos falando hoje, lá na nossa página está descrito isso, em que você pode auxiliá-las de alguma forma. Se tem alguma coisa para doar em casa, você pode doar diretamente para eles, para tornar o bazar deles mais rico em objetos. 280, Solimar. Obrigado, agradeço, Solimar. Agradeço. Estamos pertinho do valor. Para já poder finalizar aqui que o projeto Reencontra, que faz o Contraturno das Crianças, será o presenteado esta semana, né? Ele faz um belo trabalho. 300, R. Blumenau. Oh, 300, ótimo! Isso aí, era o que a gente buscava até agora. Muito obrigado para o Blumenau estar participando. Sama Catalina nos visita muito aí, né? Meu pai é de Sama Catalina, veio aqui muito pequeno. E por que que uma das ações que a gente faz, que é o pequeno príncipe, que eu pergunto isso, que o meu pai veio para cá veio com seis anos. E se não fosse o hospital que tivesse o atendido sem condições de pagar, porque a família não poderia, eu não estaria aqui contando história, nem a Josiane estaria aí hoje. Então, a dona Etienne Fortes, que hoje é o braço forte de lá, né? E promove muito, auxilia as crianças, a gente tem uma interna gratidão. Então, chegamos em 300. Ótimo, gente! Então, vamos lá? Vamos ver se superamos? Vamos fazer o Doliuma! Escreva lá, Doliuma, lá, por favor. Vamos ver quem é. Alguém dá um pouquinho mais para superar os 300? Escreve lá, para não dar erro, para não dar briga depois. Ótimo! 310, Olimar! Obrigado! Ótimo! De 10 e 10 já faz uma boa diferença. Doliuma, Solimar! Ótimo! Vamos lá! O Eu Quero está participando ainda, nós vamos colocar seus nomes ainda. Dolidua, Solimar! Vamos ver lá! Quem mais? Quem puder auxiliar, isso ajuda muito. Faz lá totalmente, faz uma diferença enorme na vida aqui com as crianças. Lembrando que nós somos... 320, Flávio! 320, Flávio! Obrigado, Flávio! Flavilário! Sim, ótimo! Obrigado, Sr. Flávio! Lembrando que aqui é ponto de apoio também. 350 aí, Flávio! 350 aí, Flávio! Olha lá que legal! Rapaz, hoje está disputado, hoje está interessante, está bonito isso aí. Nós servimos de ponto de apoio para quem precisa doar cobertores, quem quer auxiliar, cobertores, agasalhos, essa caixa ali, já é a terceira vez que foi cheia de cobertores e agasalhos e aqui nós promovemos ponto de apoio. A senhora Solange, primeira-dama, esposa do nosso governador, o Ratinho, também promove. E nós também queremos promover, também esquema, o senhor primeiro aquece Curitiba aqui do Mercado das Pulgas com a intenção de solidariedade e auxiliar. Olha qual a variedade de pessoas que está aí, que legal! Sinto grato por promover, trazer mais pessoas aí à loja. Muito obrigado! Então, estamos lá! Dou-lhe uma para o Blumenau! Olha lá, está criando o menininho correndo lá. Bacana! Dou-lhe duas lá para o Blumenau! Vamos lá ver, se alguém supera essa. Olha lá! Rafa, ainda dá tempo. Você que entrou agora, está participando do Eu Quero, hein? Isso aí! Dou-lhe duas, Blumenau! Vamos lá! Então vamos resolvendo aqui. Blumenau, muito obrigado! Dou-lhe três, Blumenau! Gratidão aí por participar! Ótimo! Obrigado por auxiliar mais uma vez. Hoje vamos aí auxiliar o reencontro por R$ 350,00. Gratidão aí pelo seu auxílio. Logo, logo entraremos em contato pela nossa Instagram. E agora vamos para o sorteio principal, que é dessa garrafa licoreira aqui, que estamos com muitas pessoas que participaram e deram o nome. Logo, logo será sua. Olha aí! Essa semana nós enviamos algumas caixas para diversos lugares do país, enviando produtos. Foi para Maringá, Recife, Santa Catarina também teve duas cidades. Agradeço a todos que nos auxiliam, que promovem com que isso aqui tome formato. uma loja que vende antiguidades, móveis antigos de época, retrô, até vinhos, ali através da luz e vinhos, né? E auxiliamos quem precisa terceirizar o conserto ou restauro de algumas peças, promovendo aí essa sustentabilidade, consciência no consumo, né? Melhor comprar uma coisa antiga, que já tem alguma história, um conteúdo, porque um novo, que na verdade é frio ainda, né? Vai fazer história, que já tem muito conteúdo. Podemos fazer o sorteio? Vamos lá, então? Pode colocar lá, por favor. Aí! Coloca lá, por favor. Ótimo! Santana foi o último colocado. Vamos fazer o sorteio, vamos ver como é que vai ficar. Sortear agora. Contagem regressiva. Vamos ver se é dentro de loja ou fora de loja que vai ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Fátima Setem. Quem está aí assistindo aí? Fátima Setem disse, por favor, se pronuncie. Digamos 63 euqueros aí. Muito obrigado, pessoal. Gratidão por todos que participaram. Este aqui foi o objeto, R$ 350,00 lá. Quem foi o ganhador? O Blumenau. Muito obrigado. Logo, logo estará ali alguém falando com você. E este do sorteio até agora. Paulo e Arnetti, muito obrigado por os auxiliarem. Essa gravação, Wagner. Agradeço a todos que participaram. Giovanna, ela que vai responder vocês aí pela internet, tanto YouTube como rede social. TikTok será facetado. Bem, mais uma live solidária que aqui se finda com auxílio ao próximo. E você está sempre nos auxiliando. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo sábado. Tchau.